Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1986, meus pais se conheceram em São Lourenço, no sul de Minas, ele tinha um hotel lá, então minha vida foi dividida entre Belo Horizonte e São Lourenço. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu morava num prédio, no centro da cidade, e eu mudei para o interior real. Fui morar em fazenda, no meio do nada, onde meu vizinho mais próximo era 300 metros. O meu pai é a minha maior inspiração, ele morou fora quando era mais novo, ele tinha uma paixão pelo mundo muito grande, ele era muito inteligente, então a gente sempre tinha conversa sobre o mundo. E a minha mãe, ela tinha uma agência de viagens, então era tudo meio que relacionado, né? Eu sempre estava vendo o mundo através de um pôster, de um catálogo, então eu tinha essas influências muito fortes dentro de mim. Então eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio, de morar fora, mas eu não tinha um outro fator muito importante que é dinheiro, né gente? Nem tudo acontece sem dinheiro, e na realidade dos meus pais e da minha família, eu não tinha como ter esse dinheiro disponível, porque eu estava ajudando meus pais em período integral no business deles. E pesquisando bastante opções para mim morar nos Estados Unidos, eu descobri o intercâmbio de au pair. Eles cansaram na minha cara porque eu ia lá sonhar e não fazia nada, só ia lá fazer como é que funcionava. Mas em um belo dia eles tiveram a oportunidade de oferecer uma bolsa de estudo para pessoas que queriam fazer esse intercâmbio. E eles lembraram de mim, eu nem morava em Belo Horizonte mais, me ligaram e eu senti naquela hora que era para ser, era para mim. Aí depois de dois dias eu recebi a notícia, eu liguei para a agência para saber a minha colocação. Tipo assim, só querendo orgulho do meu pai, fiquei segundo, terceiro, quarto. Quando ela falou que eu tinha conseguido, quando eles me falaram, você não checou seu e-mail? E eu falei assim, não, você foi aprovado, você ganhou a bolsa. Foi o momento mais infeliz da minha vida. Parece que ela tinha falado, você ganhou um milhão de dólares, você viveu um beijo ao mundo. Sério, foi a melhor felicidade, o maior orgulho que eu dei para o meu pai quando eu falei, eu passei na prova. Tipo, eu tinha 70 meninas e eu fui a que ganhou a bolsa. Vai chorar, vai ficar triste, vai, faz paz. Tchau, Marta. Vai com Deus. Tica, vai com Deus. Tchau. Assim que eu cheguei nos Estados Unidos, está toda assim, cara, numa ação de morar fora e tal. Passou algumas semanas, meu pai, quando eu saí do Brasil, já estava fazendo alguns exames de diabetes para ver como é que estava tudo. Mas quando eu cheguei aqui foi quando começou a ficar mais sério. Eu comecei a ver que estava indo muito no médico, estava ficando um pouco abatido, assim, quando eu via. E eu não desisti, eu continuei, assim, achando que ia ficar tudo bem.